E ai galera beleza vamos continuando com a série de champions return to arms, vamos ai a mais uma parte estou atualmente aqui em Plane of Valor, essa parte aqui tem uns samurais bem perigosos tem um dano alto e um ataque speed também muito alto, se defende pra caramba E ai? Ah não pegou, olha o dano desse vídeo desse inimigo Oh Ah 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 Nossa até mosquito tem aqui mano, mosquito da dengue Ah 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 Vamos lá. Esses mosquitos aqui são de boa. Parece que fui para o lugar certo primeiro. Vamos lá. Achei um ponto de salvamento. Muito bom. Vamos lá. 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 Subar aqui agora Toma São bem fraquinhos, mano Porque meu dano tá monstruoso também Tá Não é perigoso, mano Sai pra lá, velho Corra Achei uma passagem pro Eu nem sei pra onde é que vai Será que tem outro mini Chefe aqui Acabou a poção de mana Ai, ferrua Não é perigoso Não é perigoso Não dá para você que massacre tínicos agora ah não era esse aqui ah 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 que tá ele eu acho já era eu tô pegando um monte de chave caramba olha aqui mano cru velho agora sim ah o realmente não me serve isso aqui eu vou equipar perder 5 de força e 5 de estamina mas eu vou ganhei um mais defesa olha essas botas aqui mano a arma é uma tristeza sempre quando eu vou olhar ah isso daqui adiciona dano de choque ó deixa eu usar um um screw aqui porque eu tô ficando com o inventário cheio já bem a o O que é isso? Eu vou vender Ver se tem alguma coisa útil para comprar Caramba, olha esse machado aqui, você é louco Agora apareciam umas curas meio melhores aqui para comprar Eu pensei que é melhor que o meu Comprei esses dois que eles são melhores que os meus Por exemplo, eu estou usando esse brinco aqui Dá 20 de resistência a gelo Esse aqui dá 30 Então é isso que eu posso vender Cadê o outro que eu comprei? Não estou achando Aqui Estou cego 47% de resistência mágica Esse daqui dá 20 Isso é melhor Vamos ver minhas resistências agora Aí, ó Mágica está perfeita, mano Vamos voltar Estou longe para caramba, mano Para usar isso aqui Nível 29 E outro 33 Caramba, falta 6 níveis Nem sei se eu vou conseguir usar isso Nessa campanha aqui Que eu estou fazendo série Oh, louco, mano Olha aqui o chard, ó Ah, eu acho que eu vou ter que usar as chaves Como é, é da hora esse lugar, mano As quatro chaves, né Vou ter que usar daqueles Chefes lá Que eu matei Aqueles miniboss Aqui não tem baú Vamos para cá primeiro Eu não sei por que ele erra os golpes Eu não entendo isso Ah Aí sim Estou quase evoluindo para o nível 25 Eu não entendo isso só cai arma de lâmina, eu quero por uma marreta, correte aqui tem alguma coisa importante quase morri o que é isso aqui? regeneração de hp só porcaria ela não caiu não cara chato mano esse cara tem evasão mano, não pega o hit não é? 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 Achei que ia ter alguma coisa importante aqui. Mas valeu, foi só pelo xp mesmo, aqui tem um cara vivo. Caramba. Ah, quase fui. Quase fui. Aí. O que é isso aqui? Eu não posso investir aqui, eu tenho que ir na ordem. Vou botar dois pontos em regeneração de HP. Já vi a manha, tem que deixar eles atacar. Primeiro. Aí vai com toda a porrada. Aí, ó. Cru, olha a regeneração de life. Credo. Não entendo o que que não pega. Ele se matou. Acabei com a honra dele, envergonhei ele em batalha. E aí, ó. Achei que ia ter alguma coisa ali, não tem nada. Antes de eu avançar por ali, eu vou aqui salvar o jogo. Ah, eu esqueci de falar na galera, eu vou aumentar o tempo de gameplay agora pra uma hora dessa série aqui até o final. Já tá, já tem muitas partes da série. Agora sim. E aí, ó. 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 ah é mas eles tem uma paulada mais forte ah merda morri ah beleza cacete mano justamente aquele infeliz lá tinha que se defender vou ter que ir pra cá de novo porra do jogo ele não não salvou ah vai pro inferno não é longa essa parte aqui ah tá bom não pegou tá bom não 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 olha esse cara não tem explicação mano é ridículo para usar skill sendo que o cara tá com a guarda abaixada e não mata agora salvou essa merda eu vou pra por baixo aqui agora não 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 Vamos lá. O XP agora não está mais tão bom como o do nível 24 para 25. O XP agora não está mais fácil. 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 Ok. Abri a tumba com uma das chaves, eu acho. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. Eu tinha quatro chaves, agora eu tenho três. Vamos lá. 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 Tem que chegar assim, destruindo. Vamos lá. Caiu uma arma amarela. Tô cheio. Usar o screw de novo. Vender essas coisas. Vamos ver se caiu alguma coisa útil. Esses negócios é todo ruim. Eita, nada serve. Pô, tá caindo um monte aqui que dá destreza, estamina, de força não cai mais nada pra mim, mano. O que eu mais quero não cai. Isso é louco. Welcome, my champion. Tô gastando um monte disso aqui, mas não credo. Vamos voltar. Aqui eu tenho que usar um, ó. Pô, será que lá nos outros lá eu não viajei? Deixei pra trás. Não, lá no outro não tinha. É, lá não tinha nenhum, ó. Salvar o jogo aqui. Acho que falta mais... Falta mais dois. Agora é romanos, ó. Era samurai romanos aqui. E no lado esquerdo, não sei o que que era. Não sei que... Que espécie de guerreiros eram aqueles. Acho que era bárbaros. Eu acho que era bárbaros. Estrela. Estrela. Então, é um monte de éxito. Eu acho que era bárbaros. Tem. Não tem. Tem. Eu acho que era um monte de éxito. Eis que não precisa de muita mania. esse aqui é um centurião nossa boca aberta nem viu nada como tinha uma galera aqui aí sim aqui 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 agora estou vendo o xp subindo aqui tem outro agora que esteja para cá o último não está não deve estar para o lado que eu matei os samurais lá não devo ter eu devo ter passado pelo caixão e não visto eu vou ter que ir lá procurar com certeza está por aqui entrar aqui entrar aqui primeiro eu acho que aqui ele não está aqui aqui não é aqui não é é tem que estar aqui mano eu achei aquela aquele símbolo ali na frente ó eu acho que o cara abre a a tumba de cada um dos heróis da desses guerreiros dos samurais dos romanos e eu acho que os outros são os bárbaros e aí sim já era vamos ver se é para cá que eu tenho que ir agora não não era bem aqui que eu queria ir né mano vamos ver se é aqui vamos ver é agora destravou aqui o o desafio aqui de plano do valor vamos ver se eu consigo fazer isso aqui vamos ver parece que eu tenho que sobreviver aqui o orc de guerra o orc de guerra o orc de guerra caralho é é a e Oh, mano! Os orcs são mais de boa. Os orcs são mais de boa. Ah, merda. Ah, morri. Porra. Até que foi longe, hein? Ah, mas eu consegui, ó. Ganhei um ponto em força, um ponto em estamina e dois pontos de skill. Acho que eu consegui cumprir o desafio. Aqui, ó. Destravou. Ilha da Desonra. Vamos aqui. Eu gosto desses desafios aí, mano. O cara tem que acabar com todo mundo. Bom... Vou colocar um pontinho aqui de habilidade, então... Dois pontos, na verdade, eu ganhei, né? Isso aqui é muito bom. Aqui e aqui. Ficou bem criativo isso aqui, galera. Tipo, o plano do valor é um lugar honrado, né? E aí o desafio aqui do plano do valor abriu a missão secreta, né? Plano da Desonra. Calma. Calma. Porão ressuscitados, eu acho. Calma. não queria ter pegado isso é necromântico essa mulher não Toma. Pelo menos eles não se defendem, já é de grande ajuda. Eles não tem ataque muito alto, mas o ataque speed deles é muito alto, por isso que dá um dano intermediário. E aí? Vamos ver que passou alguém correndo aqui, eu nem sei onde é que foi. Bom, isso aqui vai passar de uma hora, mas eu vou limpar essa parte aqui. Ah não. Ah é? Já estamos por essa. Ah. Sem chance para vocês. Nossa, está acabando poção de mana. Eu não me recarreguei também depois do desafio. Está caindo umas aqui, ainda bem. Necessitou lá do outro lado. Ah não. Veio o dano, olha o dano. Cru, mano. Ah, essa morte aí foi embaçada, hein. Puta que pariu. Vou ter que deixar então para a próxima parte. Ixi, tudo de novo. Cara, eu... Para não demorar muito aqui, mano, na próxima parte eu vou começar no mesmo lugar onde eu morri nessa parte aqui, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos e falou.